Muitos problemas com isso, do meu antes, inclusive, já paguei muitas fotos, assim, tipo, de... Até depois de transicionar, eu já paguei muitas fotos, assim, tipo, recente, tipo, seis meses de transição, porque eu não me sentia bem, mas hoje em dia eu não tenho problema nenhum em nada disso. Inclusive, já tive até vergonha, tipo assim, quando eu fui morar fora, né, que eu moro em Salvador, eu fui morar fora e já tive até vergonha de contar para as pessoas que eu era trans, tipo, porque eu me considero, assim, muito passável de vir para um lugar e as pessoas não saberem. Então, aquilo meio que me iludiu, assim, de uma forma muito grande, ao ponto de eu ficar com alguém, qualquer pessoa que eu queria, no caso, e ela não sabia que eu era trans, isso dava um bolo muito grande, porque depois tem que contar, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Mas depois tem que contar se virar algo mais sério, mais frequente. Se for só uma ficada, você deixa por isso mesmo. Não tem que ter ficada, né, meu amor? Mas eu acho que aqui é Brasil, aqui batam muita gente, eu acho que é melhor avisar logo. Mas hoje em dia você... Não, isso me gerou vários complexos, ao ponto até de eu não falar muito no Instagram por causa da minha voz, entendeu? Eu tenho vergonha da minha voz, então... Deixa eu ver a passar, viu? Mas eu não consigo... Gente, peraí, peraí, peraí. Vamos falar uma coisa aqui para quem está assistindo e quem vai assistir depois, que não veio por causa dos meninos, o que é passável. Passável é um termo que se usa para mulheres trans ou travestis que se passam na sociedade como se fosse uma mulher cis. Ou seja, não tem trejeitos que lembrem algo masculino e tudo mais. Então, se estiver na balada, vão achar que é uma mulher cis, mas é uma mulher trans. Então esse termo passável se usa para designar. Aí vocês pensam que isso é tipo, nossa, mil maravilhas, é a melhor coisa do mundo. Mas não é tão assim, porque me levou a ter muitos problemas psicológicos de aceitação. Acho que muitas pessoas falavam, nossa, eu sumi do Instagram, não sei o quê, porque eu tinha vergonha, tinha vergonha de falar, entendeu? Principalmente quando eu ficava com um menino, assim, numa festa, que tipo, eu cheguei a ficar um mês com o menino, o menino não sabia. Entendeu? Indo para a festa e festa... Sério? Você tinha receio de falar no Instagram e sua voz, ele descobri... Aí, tipo, eu não falava nada, sumia das redes sociais. Aí, tipo, pessoalmente era audição. Aí, pessoalmente, ele não ia perceber. Mas no Instagram, ele ia perceber alguma coisa, ia dizer alguma coisa. Mas eu ficava muito louca, tipo, isso deixava muita paranoia na minha mente, entendeu? E aí, hoje em dia eu me encontro, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre o meu passado, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou trans. Inclusive, hoje em dia, eu prefiro, quando alguém vem ficar comigo, eu já falo logo, assim, de cara, digo, ó, tá, mas você sabe, tá... E geralmente, sempre dá ruim, assim, não dá muito tempo. Sempre dá ruim pra você? Dá, às vezes sim. Você tem que entender, né? Sempre! Eu acho que você está sendo extremista. E eu estou achando que você também está exagerando, porque não tem uma tinta, eu coloquei lá e deu super certo. Não sempre, mas, tipo, muitas vezes. Meio a meio, eu acho, a mim. Não, é. Pra mim, eu acho que dá sempre mais de não do que sim. Não, você tem... Sempre mais de não do que sim? Sempre mais de não do que sim. Porque, assim, moda é assim, vou falar, acho você gata. Acho você gata e, tipo, eu conheço os boys, eu botei lá no meu Tinder, pelo menos, que eu era, até hoje deu certo. Não, mas assim... Agora, assim, não dá sempre certo. Eu estou entendendo o que você está falando. Mas eu não entendo. Eles falam o que pra você, porque pra mim eles dizem, ah, não conto, não é minha vibe, não sei o que. Aí você vai conversando. Aí você vai conversando, aí você vai conversando. Quando você vê, já está no WhatsApp. Eu não converso, porque na hora que ele falou, não vai, eu já fico assim. Você já conta. Eu nem quero falar mais. Eu acho que é porque você ainda é jovem, eu já estou batida, sambada, e já criando a sua resistência. Eu não fico tentando convencer ninguém. Eu acho que eu não preciso, então eu não fico conversando com ninguém. É assim, porque eles falam assim, tipo, ah, não sabia. Tem uns que falam, é, tá bom. Esse é o melhor. Esse é o melhor.